primeiramente sejam todos bem vindos ao nosso primeiro vai dar namoro obrigado, muito obrigado estamos aqui com as nossas belíssimas garotas eu posso ir no banheiro? belíssimas garotas que tiveram esse tempo todo pra ir no banheiro não, não pode, a gente está ao vivo mas é que eu estou muito apertada bom minha querida, o orçamento também está muito apertado enfim, eu espero que vocês gostem desse show porque se vocês não gostarem eu... eu não sei o que fazer da vida enfim, chega de baixo astral vamos conhecer os nossos dançarinos profissionais opa, e ae galera? então vocês vão dançar pra gente? dança gatinho, dança aqui a gente só dança quando o cara balança é isso mesmo, tem que vir pro banquinho pois é senhoras e senhores se um dos pretendentes aqui não impressionar as nossas garotas eles vão pro banquinho junto com os caras aguardamos você envie também o seu cadraço pra participar aqui do vai dar namoro então acessa ae vaidanamoro.com.br mulher, você acha que eu deveria participar desse negócio? manda seu cadastro ae, a gente tenta no próximo oxê, vamos mandar sem mais enrolações vamos pedir pro nosso primeiro participante entrar então vem entrando ae o descolado olha ele ae o que é isso meu filho? calma cansei mas então descolado, me diz ai qual que é o seu nome real meu nome real? meu nome real é descolado ah tá, faz sentido então mostra ai qual que vai ser a habilidade que você vai mostrar pra nossas gatinhas ô rodrigo, desculpa, você tá querendo ser cancelado? não tem só gatinhas aqui porque que só gatinhas e não porquinhas e não coelhinhas oxê, eu concordo com essa menina desculpa, eu não tinha pensado nisso enfim, o que que você tem ai pra mostrar pra nossas garotas? bom, eu já mostrei né, minhas habilidades aqui né mas eu né, eu sou um cara de muitas outras qualidades então cita uma delas ai bom, pra quem não sabe eu dou curso né, motivacional dou palestra e eu posso palestrar um pouco aqui pra vocês e ai meninas, vocês querem ouvir? não então descolado o palco é seu bom, vamos lá todos nós na vida temos uma ambição nós temos um sonho, uma coisa, um caminho a ser seguido gente, que cara chato, nossa senhora tô falando, tá achando que esse programa não vai ter nada de bom? gente, eu tô empolgada, eu tô na televisão eu hein será que eles escutam o que a gente tá falando? ai que nada, você acha que essas coisas vai mesmo pra televisão? desse jeito a gente falando mal do cara? e desde então eu sempre aprendi que eu tinha que valorizar, sabe? tá né, mas a gente não pagou curso, eu quero escutar a cantada opa, agora falou a língua do Rodrigo Faro meu jovem, você preparou uma cantada? eu não preparei cantada nenhuma não, mas... mas eu sou bom com palavras, então eu vou saber o que falar ai, então vamos ver agora garotas, eu sou palestrante mas tem uma palestra que eu ainda não dei legal ah, acontece né? não, ai você pergunta qual né? qual? a palestra de quando eu conquistei seu coração poxa né? mó climão mas enfim, venha cá meu amigo alguma de vocês quer dar uma chance? ah, ele é bonitinho, mas hoje não, Faro ele até que é bonito assim, mas achei muito seguro de si não gostei não você tá falando que então tem que ser inseguro? é isso? ó, você não vem distorcer minhas palavras não? não, tá bom né? se você acha que as pessoas tem que ser inseguras em momento nenhum eu falo não, tá bom ai Faro com certeza sim que? peraí que? oxe, eu quero você hein? oxe, tá bom então descolado pode buscar a sua dama eu sabia que era você desde o começo mas antes alguém vai querer furar o olho? não, a gente vai deixar pra nossa amiga mesmo então nosso casal descolado e penelope podem subir bom, vamos para o nosso próximo participante é ele, o indomável cachorrão olha ele ae obrigado 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 meus fãs, família eu quero dar um recado pra minha mãe também né? a mãe sempre me ajudou aí né cara? pros meus manos sempre me apoiaram pras minhas tias e as minhas tias distantes também pra todas elas enfim da onde sai esse nome aí? cachorrão indomável? é, sabe como é né? eu comia muito cachorro quente quando eu era criança né? aí é sou eu hum, entendi então você separou aí uma habilidade uma cantada pras nossas garotas ah, sabe como é né? tinha até separado mas aí vi tanta belezura que até esqueci o cachorrão ele veio seguro de si né? mas e aí? você tem alguma habilidade? alguma coisa que você quer mostrar? ó, Rodrigo eu não queria me exibir não mas eu tenho uma habilidade especial sim então mostra aí pra gente eu sei fazer um estralo muito forte com a minha língua é isso meu filho tá então você vai mostrar pra gente Platéia vocês querem que eu mostre? ah então eu não sei o que mostrar então atenção ô, Rodrigo eu tô achando melhor esses caras ficar só na cantada mesmo ô, meu amigão mas até isso aí até nós sabe fazer? tá achando que esse aí vai pro banquinho já hein, Rodrigo não, não que isso nem fiz minha cantada ainda eu vou fazer a cantada aqui então então manda aí meninas eu não sou um sonho mas eu sou filho de padeiro gente, eu adorei hein meninas, tem problema? não, tô falando sério ai, eu gostei também não, calma aí deixa eu ensinar pra vocês como é que faz uma cantada hum se toda vez que eu pensasse em você um pedacinho de mim desaparecesse ups cadê eu? meninas vocês vão dar uma chance pro cachorrão indomável? ai, Rodrigo eu quero eu quero também ai, eu vou tentar esse povo aí tem tudo problema mulher agitada não vai dar namoro o que você esperava? já que temos aqui três meninas interessadas cachorrão indomável você vai escolher uma delas três belíssimas moças de fato, Rodrigo são todas muito belas mas eu tenho olhos apenas para uma então vá até ela mas antes é isso aí é o momento que vocês esperavam dança gatinho dança e sinto lhe informar mas o nosso tempo aqui acabou se você quer saber a escolha do nosso cachorrão indomável e continuar seguindo aqui com o nosso programa comenta aí hashtag volta rodrigo faro um beijo para vocês audiência linda e até o nosso próximo programa e aí tchau